Isso aqui é a parte interna do Core do Forte, onde aconteciam umas apresentações de dança e coisas do tipo. Depois eu vou dar uma pesquisada a mais, ler mais um pouco e entender. Ali é o guia que tá fazendo as redes de graça, mas a gente já sabe que ele vai cobrar a gente. Você pode ver esse aqui é o piso. E a parte de dentro. Isso aqui é uma coisa impressionante. Eu vou tentar fazer filmagem porque foto é meio complicado de guardar tudo. Pra vocês verem o tamanho da estrutura. O cara aqui é muito louco, velho. Tô em Osha, na Índia. Depois eu faço mais filmagem e explico mais direitinho. E aí E aí E aí